Olha isso, a mansão do Neymar gente, é a mansão do Neymar Tem um negócio pra passar água no meio da casa, velho Mano, que loucura, parece um hotel esse bagulho As casas mais caras do mundo Hoje a gente vai reagir às casas mais caras do mundo E eu quero muito saber qual dessas casas você queria que fosse a sua casa Então comenta aí embaixo, fechou? Agora sim vamos começar o vídeo Número 1, Larissa e Manoela Vamos ver esse negócio Meu Deus, meu Deus, olha o bairro A casa fica no condomínio de Champions Gate em Orlando Em Orlando Nossa, tá, Champions Gate em Orlando Meu Deus A casa em si já é uma pintura, velho Parece uma casa de filme, tá ligado? Tem oito quartos, sala de jogos e piscina Pera E piscina externa Olha o quarto dela, mano Meu Deus, parece quarto de criança, velho Tá passando Tá passando a casa do Mickey Mouse na casa Olha isso, velho Tem sala de jogos pro bagulho Tudo bem que não dá pra ver direito a sala de jogos aí Mas ela é escurinha Sweet Master Vamos ver Meu Deus do céu Que linda, velho Que linda, mano Um painel de fotos da Larissa e Manoela A cozinha O que é isso, mano? Isso é uma máquina de lavar? Eu não entendi o que é aquilo Mas eu tô com medo, juro Eu não entendi o que é aquilo Larissa e Manoela Mano Caraca, velho Eu não gostei Tem, mano Tem um buff com o nome dela Só que cada buff tem um nome Ou seja, não é nem Larissa e Manoela Não é a Larissa e Manoela É ou a Larissa ou a Manoela Larissa e Manoela Só se juntam os dois Nossa, mas é a cara dela por toda a casa, mano? Achei, achei diferente Mais caras da Larissa e Manoela Número 2 Bruce Makowski 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 Mansão de Bel Air, Califórnia 620 milhões de reais Não, não, não Tá, isso é uma casa cara Da Larissa e Manoela Acabou de ficar muito pra trás agora 300 3.500 metros quadrados, velho Ah, no meu apartamento tem tipo 120 Ou 130 metros quadrados Essa tem 3.500 metros quadrados 4 quartos 4 quartos só? É pouco quarto pra 3.500 Tem um L ponto, velho Tem um L ponto na casa Vocês tem noção? A casa tem duas suítes Master 10 suítes VIPs Pera, então não tem 4 quartos Eu não entendi esse negócio Porque não era 4 quartos? Mano, será que... Tem duas suítes Master 10 suítes VIPs E 21 banheiros E 3 cozinhas gourmet Então tem 12 quartos E não 4 Meu Deus Eu tô de cara Olha esses quartos, velho Também há uma pista de boliche Com 4 pistas E um cinema com 40 lugares Mano, uma pista de boliche Com 4 pistas Olha o cinema Mano, que loucura Parece um hotel esse bagulho E uma garagem cheia de carros exóticos No valor de 120 milhões de reais Meu Deus Olha os carros Olha esses carros, velho Meu Deus Tá, vamos pra próxima Vamos pra próxima Agora é a da Kylie Jenner Vamos ver Ai, a filhinha dela é muito fofa Kylie é dona de 3 mansões luxuosas em LA Em Los Angeles Tem uma coleção de carros Que valem 7 milhões de dólares 7 milhões de dólares Só os carros, tá? Então vamos falar só dos carros Ó, essa é a mansão Meu Deus Essa é a garagem da mansão É isso Essa é a sua casa principal Que consiste em 8 quartos 11 banheiros Piscina Spa Sala de jogos Jardim E muito mais Olha isso, velho O tamanho da casa, mano Tem dois andares Olha essa cozinha, mano A piscininha Ó, mas até agora A segunda foi a melhor Até agora Até agora A segunda foi a melhor É que eu acho que os carros da Kylie deixam mais Pera, tem um armário só pra o quê? Tem um armário só pra bolsas Meu Deus Meu Deus É que ela deve ter muita bolsa Meu Deus Olha a quantidade de bolsa que ela tem Mano, meu Deus do céu Mano, é muita bolsa É muita bolsa Ela só tem uma mão pra carregar Como que ela vai Tá, tá, acabou Acabou Ainda bem que acabou Da Kylie e Gina Que já tava me deixando estressada Tá, vamos pra próxima William Ziff O que que é William Ziff? Vai trazer pra gente Gemini Malapã, Flórida 568 milhões de dólares Dólares ou reais? De reais 568 milhões de reais Essa casa era do William Ziff Que faleceu em 2006 E ficou pros seus três filhos Esse é o William Ziff Tá Esses são os três filhos, imagina A casa tem 12 quartos E ao lado dela Há uma casa só para hóspedes Caraca Meu Deus, mano Olha isso Essa é uma vibe mais, tipo Arvorizada, assim Tem mais árvorezinha em volta Uma vibe mais madeirinha Há também duas cabanas de praia Com quatro partes Caraca A cabana de praia Já tem mais quartos Que a minha casa Só a cabaninha de praia Ali do garoto Mano, é muito grande, velho É muito grande A família comprou a casa há décadas Por apenas 15 milhões de reais Caraca, velho Faz muito tempo que eles compram a casa É uma casa mais antiga, né Mas ela é muito bonita também Olha, ela fica num lugar muito bonito, velho 5 Jerry Parenchel Jerry Parenchel Vamos ver o Jerry Parenchel Essa aqui Chartwell State, California 808 milhões de reais 808 milhões de reais Putz, mano É desse cara aí Que lindo! Que linda! Olha! Olha de noite Que linda que ela fica Mano Nela há uma galeria De 40 carros 5 quartos Adega para 12 mil garrafas E uma piscina de 25 metros Meu Deus Olha isso Também é uma vibe mais antiguinha Assim, não é? Aquela moderna, tá ligado? Próxima Bone Pickens Vamos ver Mesa Vista Texas Um bilhão de reais Vale A casa Um bilhão Gente Um bilhão Vocês tem noção do que é um bilhão? Demorou quase 50 anos Para construir Esse negócio Meu Deus Tem uma Tem uma Tem uma Muralhazinha Tem Tem um negócio Para passar água No meio da casa Há mais de 26 mil hectares de terra Quilômetros de rio E quatro casas Não é Não é a casa mais cara São as casas mais caras São quatro Quatro casas diferentes Olha isso, mano Também uma vibe mais Ah, também um aeroporto Aeroporto Tem um aeroporto na casa, mano Alguém me dá um bilhão, parça Que que tá acontecendo Tem uma Tem um aeroporto dentro da casa Tem um aeroporto Um aeroporto Pra mim é demais Um aeroporto Mano, olha isso Tem um aeroporto dentro da casa, velho Tênis e golfe Meu Deus Não dá pra mim Não dá pra mim Essa eu não superei A do aeroporto Eu não superei Eu não superei Não vou esperar tão cedo Vai demorar pra eu esperar Vai demorar A próxima, a número 7 É a Niall Nieme Nili ou Nili Nieme Eu acho que é Niall One California Dois bilhões de reais Essa aqui vale bastante, gente Dois bilhões de reais Olha isso, mano Ai, que... Essa casa foi construída pelo produtor de filmes Niall Nieme Ah, e tem mil e oitocentos metros quadrados E vinte quartos Mil e oitocentos metros quadrados É muito metro quadrado, velho Ela perde pra aquela outra lá de 3.500 só Que a gente viu no começo Esse deve ser o Niall Nieme, né? Um produtor de filmes aí pra nós Olha isso, tamanho da casa, velho É uma montanha inteira É uma montanha inteira Olha essa biblioteca Nela há uma galeria para 30 carros Cinco piscinas Cinema com 36 lugares Pista de boliche com seis pistas E uma boate Olha isso, velho Seis pistas de boliche Seis Meu Deus, mano Meu Deus Eu tô de cara com isso Não dá É muito caro as coisas É muito caro Mansão Havaiana Vamos ver Essa aqui O que é isso? Também é uma mansão Será que é no Havaí? Deve ser no Havaí, né? Espero que seja Bem burra a menina Mansão Havaiana Ela pode ser só Havaiana Mas não ser no Havaí Ela pode ser Havaiana Nos Estados Unidos Né? Não sei Ou não, também não sei Há dois andares Com mais de 2.000 metros quadrados E uma praia particular Nossa senhora Olha isso, velho Olha o tamanho da mansão Por que chama Mansão Havaiana? Eu quero entender Será que é só porque Ela tá no Havaí mesmo? É, ela É, esse lugarzinho aí Não parece muito Havaí O Havaí tem mais onda Eu acho Tem também 5 quartos Com vista panorâmica Olha só Olha, vista panorâmica Pro mar Meu Deus Olha que lindo, velho Olha que Esse é meu estilo de decoração Tá ligado? Tipo uma vibe mais moderna Assim, eu gosto dos mais modernos Eu gosto muito Caraca, velho Olha, tem elevador a casa, mano Essa mansão vale 56 milhões de reais Meu Deus do céu Caro Muito caro Muito caro Mansão de Beverly Hills Vamos ver a próxima Essa Nossa senhora Parece aquelas mansões de tiktokers, mano Essa daí parece as mansões de tiktokers Vamos ver Essa aí parece cara Essa mansão foi avaliada em 66 milhões de reais É muito dinheiro É muito dinheiro, velho É muito dinheiro A casa tem mais de 4 mil metros quadrados Com 5 quartos 4 salas de estar Uma cozinha para almoço E uma cozinha para café da manhã Por que tem que ter cozinha diferente Para cada um dos negócios? Não entendi Não entendi Tem uma cozinha Por que não pode usar a cozinha do almoço? Quer ver? Vou fazer um negócio para quebrar o sistema? Eu vou fazer um meu café da manhã na cozinha para almoço Eu vou fazer meu café da manhã na cozinha para almoço Quebrar a segra da casa Não estou nem aí Ai, mano É muito quarto É muita coisa Olha isso Olha isso É muita coisa Meu Deus, mano Há também uma biblioteca Quadra de basquete Uma piscina aquecida Caraca Olha essa biblioteca Essa biblioteca dá vontade de ler até nela Olha os desguicherzinhos ali na piscina Os sprinklerzinhos Olha isso Linda demais Número 10 Neymar Olha isso A mansão do Neymar, gente É a mansão do Neymar Meu Deus A mansão fica dentro de um super condomínio fechado E custou 28 milhões de reais Meu Deus É muito dinheiro, velho Isso é troco de Coca-Cola para o Neymar O terreno tem mais de 10 mil metros quadrados E tem até L ponto Nossa Senhora Olha isso, velho Olha o tamanho Tem quadra de futebol Lógico, né? Tem que ter uma quadrinha de futebol Dentro da casa 6 suítes Uma adega subterrânea Spa Jacuzzi Sala de massagem E academia E sauna Que eu esqueci de falar Mano Que absurdo, velho Academiazinha Gente Fiquei em choque com isso Juro Fiquei em choque Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Um beijo Sempre bem muito Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança